Eita, a chuva! Tá molhando tudo! Vai! Corre aqui que a chuva tá molhando tudo! Tá molhando até as roupas que estavam aqui na baranda! Tu tá parando aí? Pega os brinquedos! O chuveiro tá coberto! Segura! Segura, filho! Ô, meu filho, vem passear pra trás! Vem, filho! O menino... Aí, tá chovendo e molhando tudo! Molhou até os pop-its, gente! Molhou os brinquedos! Pega os brinquedos, meu filho! Pega um banquinho, leva pra dentro! O menino tá todo... Para a chuva aqui, filho! Segura a chuva! Para poder tirar as coisas! A gente tinha combinado aqui, filho! Eu vou levar o banquinho! A gente combina o negócio com o menino, o menino não quer fazer! E olha lá como é que vai, ó! Ó! Tá chateada por causa da chuva! Combina o negócio com o menino, pra ele vir pro vídeo, pra ele para a chuva! Ô, menino! Olha a sacola de brinquedos que eu trouxe pra tu, menino! Pra tu ficar assim! Quem é assim também fica emburrada aí, segue, curte e comenta! Era só o que me faltava, mole as mãos pro menino deve... Ai! differently! Ah, mas eu não fiz errado! Eu não fiz errado! Ah! Ah... Tchau, tchau.